O Senado tem uma outra questão agora que está rolando, que senadores discutiram lá essa decisão do presidente da Fundação Palmares, né? O Sérgio Camargo. Figurinha intragável o Sérgio Camargo, né? Eu acho ele intragável, mas enfim. Criticaram, muitos senadores criticaram a decisão dele de tirar a senadora Marina Silva, entre outros, do rol de personalidades negras da Fundação Palmares. Personalidades que tiveram importância, relevância na história dos negros e também na autoafirmação do povo negro, na valorização do povo negro. E deu o que falar, obviamente, está aí o tweet em que ele anunciou a retirada dela. Olha, Marina Silva foi excluída da lista de personalidades negras da Fundação Cultural Palmares. Marina não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil. Disputar eleições não é mérito. O ambientalismo dela vem sendo questionado e não é o foco das ações da instituição. E mais, olha lá embaixo. Marina Silva autodeclara-se negra por conveniência política. Não é um caso isolado. João Willis, Thalíria Petrone, Davi Miranda e Preta Gil também são pretos por conveniência. Posar de vítima e de oprimido rende dividendos eleitorais e, em alguns casos, financeiros. Gente, é ou não é intragável? É ou não é? Disputar eleição não é o mérito da Marina Silva. Realmente não. O mérito da Marina Silva é ter nascido lá no Acre, no meio da floresta. Ter sido alfabetizada aos 16 anos de idade. Ter virado professora, cursado em uma universidade federal do Acre. E se tornado ministra de Estado e senadora da República. Esse é o mérito dela. É o exemplo que ela dá. A visibilidade que ela dá. E dizer que Marina Silva não é negra, ela é o quê? Preta Gil não é negra? Ela é o quê? Benedita da Silva. Também. Empregada doméstica. Que virou deputada federal. Como é que não tem mérito? Como é que não é uma personalidade negra? A Marina respondeu. Também participou do Tertúlia hoje. Ela, em uma entrevista, ela disse que geralmente aqueles que são contrários a tudo que é defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, do combate, a formas preconceituosas de lidar com o diferente, acabam tentando não ir para o debate, mas para tentar eliminar, ocultar. E tem toda a razão, né? Esse pessoal não tem argumento. Eles não tem argumento. A senadora disse ainda que tentou ver com o jurídico, com outros colegas, tal, sobre se havia alguma possibilidade de mudar. Inclusive a Benedita da Silva também, né? Ficou indignada com essa decisão do presidente da Fundação Palmares, mas parece que não tem muito como reverter isso. Parece. Parece, né? E outra, ele dizer que o posicionamento dela com relação ao meio ambiente está sendo questionado, está sendo questionado por esse povo terraplanista. Porque para o resto do mundo, o que está acontecendo agora, no governo Bolsonaro, é que está sendo questionado. Esse desmonte de meios de proteção ao meio ambiente é que está sendo questionado. E não é só aqui, é fora daqui também. O que vai trazer, provavelmente, sérias consequências para a economia do Brasil. E aí, meus amigos, é que vai ser a solução. Quando bater no bolso, quando tiver gente grande falando não vou mais comprar do Brasil e não vou mais investir no Brasil, aí a política vai mudar. Aguarde. Aguarde para ver.